Bem-vindos ao Falando nisso de hoje, nosso canal no YouTube, com uma pergunta bastante complexa e específica sobre o lugar da verdade e do saber na psicanálise. E, de fato, essas duas noções, elas procedem da teoria do conhecimento, da epistemologia e foram reintroduzidas ou elevadas à condição de conceitos pelo Lacan. Ele tira essas duas ideias de um autor que ele leu bastante, esse que formalizou a dialética moderna, que é o Heimel, mostrando ou tentando redescrever os processos ligados ao inconsciente e à transferência, entendendo esses processos como uma dialética. Então, na relação de fala que eu mantenho com o outro, está presumido um jogo complexo de contradições, de alternações, de substituições, a partir dos quais aquilo que inicialmente está suposto pela minha fala vai vindo à luz, vai se mostrando, ou seja, vai se pondo, fazendo uma reviravolta tanto na relação entre quem fala e quem escuta, quanto na relação entre aquele que fala e aquilo sobre o qual está sendo, enfim, falado. Então, o Lacan vai redefinir a transferência a partir dessa ideia de que ela é o funcionamento do sujeito suposto saber. O que está suposto no processo do saber, portanto, é um sujeito, é quem é que sabe. Por exemplo, quando a gente sonha, quando a gente sonha, a gente diz, esse sonho, ele me diz alguma coisa, ele fala da minha verdade, ele fala do meu futuro, ele fala do meu desejo, isso o senso comum já sabe há muito tempo. Ou seja, há uma suposição de que esse saber, ele se refere a mim, mas não a mim enquanto sujeito da consciência, não a mim enquanto eu. Então, a quem, né, quem é que está em jogo, quem é o sujeito do desejo que aparece no sonho? Quem é esse sujeito de um saber que aparece no sintoma? Quem é o sujeito desse saber que aparece nas minhas angústias, que aparece nas minhas relações? Bom, o Lacan vai, então, formalizar e reler o inconsciente como um processo de saber, né, só que não saber da cognição, não saber do entendimento, não saber, no sentido, vamos dizer assim, do conhecimento. Para o Lacan, a psicanálise não é exatamente uma experiência de autoconhecimento, mas de distensão do saber e de transmissão do saber e de deslocamento com o saber. A relação dialética fundamental, então, se dá entre aquilo que de certa forma é sabido, aquilo que é posto e aquilo que está suposto para que algo seja, então, praticado enquanto o saber. Isso que falta para o saber, para que ele se complete, isso que aparece como uma falha no saber, como um buraco no saber, é isso que o Lacan vai chamar, então, de verdade. Portanto, a verdade não é um conteúdo, não é um juízo, não é assim, ah, a verdade, no final da história, ela já está escrita, mas ela é uma espécie de posição. É uma posição que a gente tem e a gente se serve dela quando está falando com o outro. É a conversa com o outro, o diálogo com o outro, é uma troca onde cabe um lugar para a verdade. A verdade do meu desejo, o tempo da verdade, a hora da verdade, essas expressões estão muito mais afim com a noção lacaniana de verdade do que a verdade dos fatos, ou a verdade que vai ser toda dita. Aliás, para o Lacan, a verdade sempre é semidita, é meio dita. Para o Lacan também, essa verdade, ela tem uma estrutura, é a estrutura de ficção. Daí ele se reconciliar com essa antiga ideia freudiana de que, na literatura, nos contos, nas piadas, se mostra uma verdade, se intromete uma verdade, porque a verdade tem estrutura de ficção. Ela não pode ser dita fora da ficção daquele sujeito, da ficção daquele universo simbólico onde ele vive, sonha e deseja.